Música 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 Uma menina me chegou, me fez fazer, me perguntou o que é isso, ela disse, eu vou ter que explicar Eu nunca pra censurar, e não é nada melhor, quem é isso que eu vou ver? Aí eu já cantei, me jacobom, chão, não é essa comida, vai ter de ouveu, vai pegar Não, não passo que se já Brasileira, é de uma tia-tia Eu quero chegar Eu quero chegar Eu quero chegar Eu quero chegar Eu quero o chão, eu quero o chão